No início da pandemia, nós falamos aqui no canal sobre as milhares de aeronaves paradas em todo o mundo devido à baixa demanda e às restrições de circulação Muita gente ficou preocupada em relação à manutenção dessas aeronaves como que elas são conservadas enquanto elas não podem estar no céu Hoje nós estamos aqui em Campinas, no centro de manutenção da Azul, com toda a segurança para mostrar como é o processo de despreservação de um avião todos os trâmites, as coisas que são feitas de manutenção para ele poder voltar a operar normalmente Música Todas as aeronaves paradas devido à pandemia precisam passar por uma rotina de manutenção É como um carro que fica parado por muito tempo Se você não ligar ele de vez em quando e não mantiver alguns cuidados provavelmente vai ter problemas com pneus, bateria, combustível e outras coisas O centro de manutenção da Azul no aeroporto de Viracopos, em Campinas, inaugurado em março de 2020 é o maior hangar da América do Sul e teve um papel bem importante ao receber muitas aeronaves que pararam de voar Música Estou aqui com o Antônio que vai contar um pouquinho os detalhes de como é esse processo para a retomada das atividades da aeronave e qual é o trabalho que é feito aqui no hangar da Azul Esse hangar aqui foi feito basicamente para a gente fazer cheques mais pesados Ocorre que com a pandemia Todas essas programações de se parar o avião para fazer o cheque pesado foram reduzidas e a gente teve que dar lugar às preservações Então aqui no hangar, nessa área do hangar, considerando o pátio aqui dentro a gente chegou a ter 18 aviões simultaneamente em preservação Agora, conforme o mercado vai retomando, está retomando lentamente, mas está em um crescente A gente começou a fazer cheques pesados Esse avião que vocês estão vendo aqui atrás Ele está fazendo um cheque C2, um cheque mais pesado A gente tem mais um envolvimento estrutural maior E cheques de sistemas e a parte de aviônicos e motores, tá? Mas o avião para ser preservado, eu preciso garantir que todo ele está funcionando Eu giro o motor e coloco elementos para tirar a umidade dentro do motor Como vocês vão ver ali, alguns daqueles ali Eles ficam fechados com aquele plástico lá dentro Para garantir que não tenha contaminação e tal A gente tem que mexer ele, movimentar o avião periodicamente Para garantir que não fique com o pneu na mesma posição Eu tenho que mexer a superfície de comando, também periodicamente Então, a cada sete dias um avião preservado Ele tem tarefas de manutenção para fazer Então, ele dá um trabalho danado A Azul chegou a ter mais de 120 aeronaves paradas E como não tinha espaço coberto o suficiente para guardar todos eles Foram necessários alguns cuidados adicionais Já que a umidade é uma grande inimiga da conservação dos aviões Outro grande desafio foi a escassez de alguns dos itens necessários Para preservar essas aeronaves Imaginem o seguinte Aqueles calços ali, a gente tem que ter calços em todos os aeroportos Todos os aviões que estão preservados tem que ter calços também Então, além de eu ter calço lá no aeroporto de Vitória da Conquista, por exemplo Dando um exemplo Eu tenho que ter calço porque esse avião veio para cá A gente teve que se adaptar e teve que ter uma proximidade enorme Para conseguir preservar E não só a Azul Todo mundo, né? Os cuidados seguem rotinas estabelecidas pelos fabricantes E variam conforme o tempo que a aeronave vai ficar parada O combustível precisa ter umidade controlada E são usados alguns produtos para evitar que o querosene se deteriore nos tanques Os motores também ficam protegidos contra a umidade E são acionados em marcha lenta, periodicamente As janelas dos aviões que ficam parados ao ar livre ficam cobertas para evitar que a entrada de luz e calor danifique alguma coisa lá dentro Os pneus recebem calços, calibragem especial e é feito um monitoramento do nível de pressão Além disso, é sempre feita a rodagem para evitar que eles fiquem deformados Os líquidos dos sistemas hidráulicos são drenados e um lubrificante anticorrosivo é adicionado dependendo do tempo de parada Todos os sensores externos, como os tubos de pitô e as entradas de ar, precisam ficar isolados para evitar a entrada de insetos ou poeira As baterias são desativadas e boa parte dos sistemas fica desligada Na cabine de comando, vários itens são sinalizados para que não sejam acionados indevidamente durante esse trabalho Dentro do avião, os tapetes são cobertos com plástico para proteger durante a circulação da equipe de manutenção E caso o avião fique mais de 90 dias preservado, é recomendado que ele faça um voo Felizmente, boa parte da frota da Azul está voltando para a operação com o retorno gradativo dos voos da empresa E com isso surge aí a necessidade da despreservação dessas aeronaves O processo de despreservação, obviamente, consiste em reverter as ações que foram tomadas quando a aeronave entrou nesse regime de preservação E devido ao tempo em que ela está aí na condição estática, a gente precisa colocar todos os sistemas para operar Sistemas hidráulicos, sistemas elétricos, atuamos todos os dispositivos de navegação, sistemas de comunicação, acionamos as superfícies de comando Fazemos uma inspeção muito detalhada, muito criteriosa dos motores E basicamente o que nós precisamos garantir é que todos os sistemas, todas as unidades do avião estejam com seu status operacional 100% E esse é um processo demorado que exige uma série de cuidados E todo esse processo demora quanto tempo, mais ou menos, para ele ficar apto a voltar à operação? Uma despreservação de avião a gente está levando aí em torno de 4 dias para fazer, total, por avião Na visita ao Hangar da Azul acompanhamos parte desse processo Os motores são desprotegidos, abertos e analisados Depois precisam ser acionados em marcha, finalizando com o teste dos reversores Os protetores dos sensores e saídas de ar são todos removidos Os pneus do trem de pouso são recalibrados e passam por uma limpeza preliminar antes de receber a lubrificação A bateria é religada e passo a passo os sistemas vão sendo reabilitados, seguindo um checklist com centenas de itens E nessa fase, a energia que o avião precisa é fornecida por um gerador externo Todos os sistemas da aeronave são testados pela equipe de manutenção antes dela ser liberada para o primeiro voo E isso para garantir que está tudo funcionando direitinho Depois disso, o avião já está apto a voltar à atividade regular Esperemos que você tenha gostado desse vídeo, de saber um pouquinho mais como é esse processo de manutenção e se sinta mais seguro aí no seu próximo voo depois da pandemia Obrigado por escolher o Melhores Destinos e a gente se vê! Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma